E aí, pra vocês que me assistem, tudo bem com a Tiki? Aqui fala, que nem se nos aqui de volta para mais um vídeo. E no início de vídeo, para o nosso segundo episódio da nossa série de Clash Royale. E no início de vídeo, já vou pedindo desculpa pra vocês quanto ao último vídeo, porque no último vídeo eu até coloquei no título Trevendo Futuro, porque por alguns raios, o áudio ficou adiantado em relação ao vídeo, não sei se vocês perceberam. E eu não sei se vocês perceberam também, mas eu já estou em outra arena aqui, quase passando pra outra arena, se eu vencer mais uma batalha, eu já passo pra o torneio dos bárbaros. E deixei dois baús aqui pra eu abrir, então eu vou abrir aqui. Tá, eu não narrei o primeiro, vou narrar o segundo. Tá, só veio ouro e flecha. Veio bem ruim mesmo. Veio muito ruim. Nossa, não sei nem porque eu falei assim, porque eu sou estranho, desculpem. Me desculpem. Eu estou no nível 4 aqui nessa série, então vamos batalhar. Eu estou com esse deck daqui. Aliás, eu quero mostrar um replay pra vocês antes. Pena que não vai dar pra mostrar porque o replay de nenhum tá mais disponível, porque eu demorei tanto pra gravar. Tá, mas... Não tem problema. Eu tô aqui nesse clã, e também não vai... E eu tinha compartilhado o replay aqui. Ah não, deu sim, tá aqui ainda. Esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Replay que eu gostei bastante. Tava no inicio do jogo ainda. Então, eu esperei carregar o elixir, eu esperei pra ver o que esse cara ia fazer. Eu e ele estávamos no nível 2, aí vocês vão ver mais ou menos como eu procedia nas minhas batalhas. Eu jogava minha cabana de goblins, ok? E joguei meu gigante ali. Aí ele jogou a mosqueteira, foi me atacando, e meus goblins dando uma assistência ali pro gigante. Minhas arqueiras foram logo atrás. Aí os goblins dele estavam nível 1, meu já estava nível 3, e minhas arqueiras conseguiram dar bastante dano na torre dele. E graças a essa cabana de goblins, e essa mosqueteira que eu coloquei, eu consegui dando bastante dano na valquíria, e ela morreu. E do outro lado, ele acabou fazendo a mesma coisa que eu fiz no inicio do jogo. Jogou o gigante, e a cabana. Só que eu joguei, eu tinha jogado o exército dos esqueletos, e os goblins da faquinha. E isso me ajudou muito, porque deu muito dano. Esses esqueletinhos ajudaram demais. Aí vocês viram que eu quase deixei as duas torres dele com o mesmo tanto de dano tomado. Eu deixei com muita pouca vida as duas. O meu elixir carregou todo, eu demorei um pouco para lançar a tropa, mas eu continuei com aquela mesma técnica, só que dessa vez, como a outra estava com menos vida, eu não joguei a... Não joguei o gigante daquele lado, joguei do outro. E o príncipe foi atacar meu gigante, meu gigante por pouco que não venceu. Eu fui jogar meu exército dos esqueletos ali no príncipe. Quase que ele morre inteiro, mas eles conseguiram dar conta. E no outro lado, meus goblins estão dando conta do recado. Eu levei uma torre, agora daqui a pouco eu vou levar outra, porque está com muita pouca vida e cada lança do meu goblins vão tirando de pouquinho em pouquinho de vida e vão tirando dano, tirando dano. Aí eu fui e coloquei duas para dar mais dano ainda. Aí eu vou conseguir levar essa com certeza. E aquele cara de lado, do outro lado, ele teve muita sorte também no deck dele, porque ele tirou o príncipe, que é uma ótima carta. Eu fui levar outra torre dele também e ele feito besta, não sei porquê. Ele deixou o jogo, ele não fez mais nada para o resto do jogo e assim eu acabei vencendo. Essa batalha eu gostei bastante mesmo. Gostei muito dessa batalha mesmo, mesmo, mesmo. por isso que eu compartilhei ela para não correr o risco de eu perder ela. Tá? Então, eu vou batalhar aqui com vocês. Batalhando, vou batalhar aqui. Tanto, tanto quanto um japonêsinho, não gosto disso. E eu não comecei com a... Eu não comecei bem do jeito que eu gosto. Comecei bem mal na real. Nossa, por que que eu toquei flecha? Nossa, já perdi. Eu fiz uma coisa muito ruim. Nossa, meu Deus, como eu fui... Uau, como eu fui... Burro! Burro, eu fui muito burro! Deus do céu! Por que que eu fiz isso? Aquilo acabou comigo. Ele acabou de usar a bola de fogo dele, então eu vou usar esse exercício esquerdo aqui. Vamos torcer para ele não ter flechas. Ele não tem flechas. Flechas. Será que nós conseguimos virar o jogo? Será? Consegui virar o jogo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cabana de goblins aqui. Vou deixar ela indo aqui e vou tentar contra-atacar pelo outro lado. Ele também tá contra-atacando pelo outro lado. Ele provavelmente vai jogar uma valquíria aqui agora. Eu acho. Eu disse ele jogou uma valquíria. Mas... Mas eu jogo aqui. Aí como elas atacam de longe a valquíria não vai conseguir dar muito dano. Então, assim eu vou continuando. Eu queria jogar uma bola de fogo aqui agora. Mas não ia ter necessidade, mas teve sim necessidade. E acabou que ele não conseguiu matar ali a minha cabana. Jumitou com três vidas. Para qualquer coisa, meu céu. O que foi isso? Vou jogar isso daqui porque se eu jogar alguma tropa vai atacar ali primeiro. Vou jogar isso aqui aqui. Joguei. Então, é... isso aí. Espero que mate esse príncipe. Como eu esperava. Ele com certeza vai conseguir levar essa torre com três de vida. Se ele não conseguir levar, meu Deus. Porque provavelmente já deve ter conseguido a bola de fogo dele. Joguei a minha bola de fogo lá. Não sei se isso foi bom. Agora eu vou vir aqui com a cabana de goblins. Jogar minha arqueira aqui. E... É isso. Assim eu vou levando. Vou jogar isso aqui porque o dragão dele já foi que é a arma que consegue derrotar ali. Vou jogar isso daqui aqui. E aí as minhas pessoas vão conseguir levar. Ó, consegui levar aquela outra torre lá também. Vou colocar os goblins aqui. Ele tem foguete. Não tem problema. Joga minha arqueira aqui. E... Joguei... Eu ia jogar aqueles arqueira ali e provavelmente ele ia morrer pra valquíria mas sem problema eu já ia ganhar mesmo. Era impossível ele virar o jogo. E eu consegui virar totalmente o jogo porque ele começou muito bem. Temos novas cartas na loja. Estou no torneio do bárbaro. Temos novas cartas na loja mas eu nem sei porque eu vou comprar. Eu também estou com bastante gemas. Vou colocar aqui pra abrir esse baú. e assim que eu estou vencendo. Estou vencendo. Então eu vou fazer mais umas batalhas aqui. Espero que eu consiga ir bem. Eu nem lembro o nível daquele cara que eu acabei de lutar contra. Eu vou colocar isto aqui. Agora eu comecei do jeito que eu gosto. Só espero que eu não perca. Espero muito que eu não perca. Olha o que ele fez. Olha o que que ele fez. Não foi bom pra mim essa, hein? Não foi nada bom pra mim essa. Que pena. Que pena. A bruxa dele vai conseguir matar todos os meus esqueletinhos. Eu acho. Uou! Não é que não matou? Ela foi pra aquele lado ali. Meus goblins vão dar um dano. Espero que ela não chegue na minha torre. Não chegou. ótimo. Mas a bruxa dela conseguiu dar um daninho na minha torre. Nossa! Ele jogou gigante. Acabei de usar o meu exército de esqueletos. Mas se eu não tivesse dado o exército de esqueletos provavelmente ele teria quase levado a minha torre. Ele tirou muito dano da minha torre agora. O problema é que a minha mosqueteia está em nível muito baixo. Isso não é bom. Isso não é bom. Vou jogar isso aqui pra ver se ajuda um pouco. Joguei, joguei, joguei. Ah, eles vão dar muito... Eles vão dar muito... Esses goblins muito fortes. Eu vou jogar esse exército de esqueletos aqui. Nossa! Joguei... Por que ele fez isso? Isso foi muito péssimo pra mim. Era a minha chance de virar o jogo. Eu admito que subestimei o exército de esqueletos. Eles são realmente bons. Nossa! Que coisa chata! Meu Deus! Vou jogar esses goblins aqui. É a minha única esperança de conseguir tirar um bom dano da torre dele. Tirei um daninho razoável. Razoável. Galera, eu tô muito feliz com vocês porque eu acho que vocês estão realmente gostando do meu conteúdo. Nesses últimos dias eu tô gostando mais de gravar vídeo até porque a minha semana de prova acabou. Acabou a minha semana de prova. Eu tô mais feliz ainda por isso. Mas eu tô muito feliz esses dias principalmente que agora é feriado. Né? Feriado. Quem não gosta de feriado. Sério. Eu acho meio difícil alguém não gostar de feriado. Eu acho muito difícil. Nossa! Quase que ele levou a minha torre. Vou jogar esse aqui. Vou torcer pra ele não jogar a Valkyria. Jogou. Não tem problema. Eu acho. Joguei a Bola de Fogo ali. Ai, não. Não deu. Não deu. Não deu. Que coisa. Nossa! Essa daqui vai ser bem disputada. Vai ser muito bem disputada. Essa daqui. Ele também tem Mosqueteira no deck. E a dele é leve mais alto do que o meu. Eu acho que não dá mais pra virar esse jogo. Sinceramente, eu acho que não dá mais pra virar. Ou se eu virar porque foi muita sorte. Eu não posso jogar as Arceus Esqueletos aqui agora porque provavelmente eu vou jogar a Valkyria dele. Ai, meu Deus. O que que eu faço agora? O que que eu faço? Socorro. Socorro. Meu Deus. O que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. Vou jogar essa daqui. Continuar do jeito que tem. Eu vou conseguir levar a torre dele só na Bola de Fogo. mas ele tá com a Valkyria no deck então eu não tinha o que fazer por isso que eu joguei isso daqui. Vai empatar eu espero. Tomara que eu não perca. Two One Yes pronto empatou. Eu não consegui vencer isso é bom porque eu não perdi não ganhei nenhum troféu mas também não perdi nenhum. Vou batalhar aqui mais um pouquinho né porque é bom batalhar eu gosto de batalhar aqui eu tô lutando contra um Xing Ling eu acho que é legal falar Xing Ling mas tem muitas pessoas que acham que isso sei lá é preconceito contra o japa mas eu não acho que é não legal de falar vou jogar meu gigante aqui que no meu deck original que eu uso que eu tô na arena 6 nossa ele acabou de usar a bola de fogo eu uso o gigante e jogo umas cartas atrás tô acertando ele não ter será que a gente consegue? já? mas já? vou colocar onde que eu coloco isso hein? vou colocar não sei vou esperar vamos esperar o jogo rolar vou colocar isso aqui aqui agora deu ruim agora deu péssimo agora deu muito péssimo ele vai conseguir levar a nossa torre com certeza aquela eu não devia ter jogado ter feito o que eu fiz ele provavelmente vai nos dar muito dano a Valkyrie é uma carta muito boa mas eu não sei usar ela muito bem mas vamos continuar aqui ele tem lápide não é uma boa coisa usar lápide porque só tem esqueleto de esqueleto quando pouco é uma carta tão ruim né? um bicho tão ruim uma criatura tão péssima o exército de esqueletos é bom porém é muito fácil de ser combatido igual vou jogar ele aqui agora se ele não jogar a Valkyrie tudo bom mas ele jogou então não deu tudo bom mas eles acabam dando um daninho na Valkyrie porque ela demora um pouco pra rodar essa vachinha dela por pouco a gente não vai conseguir levar a outra torre dele também talvez a gente consiga quem sabe não sei vamos ver eu coloquei bem posicionado na minha opinião aquela cabana ali se ele não jogar uma bola de fogo é ele jogou uma bola de fogo não tem problema eu jogo bem tudo certo ele provavelmente vai jogar um gigante ali não não jogou porque ele provavelmente não tem elixir tá bom então a gente vai levando o jogo aqui eu acho que a gente tá indo bem saindo bem tô gostando tô gostando ele jogou a Valkyrie dele do outro lado se o deck dele já não tiver rodado tudo certo mas eu acho que a gente já ganhou essa bola de fogo aqui só porque sim é eu acho que a gente ganha essa aqui sim com certeza a gente ganha porque era impossível ele virar o jogo impossível então eu ganhei dele eu fiz aqui mais uma batalha né não vou doar o gigante que eu usei no meu deck ele tá no meu deck ele não está muito bom vou fazer mais uma batalha aqui eu gosto muito desse jogo porque é um jogo de estratégia eu adoro pensar pensar é uma coisa muito boa pensar é muito bom olha o que que ele fez vou jogar isso aqui isso daqui pronto na minha opinião não joguei mal a gente vai conseguir dar um dano nele só que vai ser bem chato porque ele tem uma carta boa contra o gigante que é esse canhão aí esse canhão vai dar muito ruim pra gente ele não fez uma coisa boa em jogar aquela bola de fogo ali que como atingiu a torre do rei o rei levantou esse canhão dele agora eu vou jogar isso daqui aqui o rei levantou o canhão dele aí o que que acontece ele vai ajudar as minhas torres a dar dano enquanto isso eu vou dando dano na torre dele ele não vai ter muito o que fazer eu jogo essas minhas arqueirinhas aqui ele também jogou as dele as dele são mais fortes que a minha porque as dele são nível 5 as minhas são nível 4 aqui é uma carta muito boa porque ela tem um custo barato joga mais de uma tropa de uma vez só e dá muito dano por isso que eu gosto tanto das arqueiras ela é muito boa mesmo esse mini pack que deu muito e ele matou ela vou jogar isso aqui provavelmente ele vai jogar o canhão pra atrair essas tropas pelo menos se fosse eu eu jogaria mas ele não jogou ele jogou o exército dos esqueletos que de certa forma foi bom pra ele eu joguei a cabana de goblins nessa rodada eu acho que não mas é bom que eu surpreendo ele um pouquinho surpreendi já ele tirou pouco dano da nossa torre tirou pouco dano da nossa torre a gente tirou bastante dano da torre dele agora eu vou jogar isso aqui assim vai indo e deu muita tropa aqui no meio muita mesmo vou jogar bola de fogo aqui só pra dar uma ajudinha e eu tenho muitos goblins ali atacando muitos goblins mas eu acho que não deu vou jogar isso aqui o gigante provavelmente vai ali pro lado do canhão e a minha flecha não carregou não deu tempo de eu combater esse exército dos esqueletos vou jogar minha bola de fogo aqui a gente vai ganhar já ganhei é impossível dele ver o jogo era impossível mesmo a não ser que tipo assim ele tivesse flecha, bola de fogo zap, veneno isso tudo que aí lava mas mesmo assim não ia dar porque não ia dar ele cheiro o suficiente em tão pouco tempo vou fazer aqui mais uma batalha provavelmente a última e no próximo episódio eu vou eu pretendo estar um pouco mais avançado meu Deus ele já começou quente aqui agressivo pra que? pra que tanta agressividade colega? a posteira dele tem o dobro do nível da minha colega porque tem que ser tão agressivo não tem necessidade disso não tem a mínima necessidade vou jogar isso aqui ele também tá jogando a lápide dele a lápide dele é nível 3 eu tenho lápide mas eu acho que a minha é nível 1 e eu não gosto da lápide porque eu já não gosto muito dos esqueletinhos porque eles morrem muito fácil a lápide que joga pouco esqueleto de cada vez aí que eu não vou gostar mesmo na minha opinião a lápide é uma péssima carta ela só é boa quando a pessoa usa deck de construção quem não sabe deck de construção é cabana de bárbaro cabana de goblin lápide porque aí os esqueletinhos ficam atrás deles dos bárbaros e dos goblins como eles ficam atrás eles vão conseguir dar ou não eles vão conseguir um grande dano querendo ou não porque vai acabar juntando bastante então aqui a gente vai dando muito dano na torre dele ele deu quase dano nenhum na nossa torre a gente já levou uma torre então tá indo tá indo tá indo eu não sei como esses caras não jogam eles apostam que a barra de aixir desse cara tá cheia e é muito fácil de combater isso que eu tô fazendo se eu jogar uma bola de fogo ali ou até um lápide dele ali agora seria boa por incrível que pareça lápide não faz nada ele não faz nada não é possível eu caguei no nível 5 igual ele tá que é descer de troféu já se bem que eu quando eu tava jogando nesse nível aí eu queria descer de troféu pra ganhar mais XP pronto saiu da partida mas também era impossível ele virar esse jogo então coitado perdeu-se perdeu quer saber eu vou fazer mais uma batalha espero que eu não derrota nossa esse daqui tá forte 920 troféus nem vi com quantos troféus eu tô eu só olhei o baú da coroa porque abri o baú da coroa ainda neste episódio de hoje joguei o gigante aqui na minha opinião comecei agressivo demais não precisava disso vou jogar isso aqui ou não vou jogar sim agora sim eu tenho razão pra jogar tem todas as razões do mundo pra jogar isso aqui mas ele acabou jogando uma carta muito combatente dos esqueletinhos que é o bombardeiro eu não uso o bombardeiro no meu deck embora ele seja uma carta muito boa eu não uso porque eu achei melhor colocar a cabana de goblins no lugar dele na minha opinião foi muito melhor da minha parte fazer isso eu achei muito mais lucrativo pra fazer isso então eu vou jogar isso aqui e aqui a gente tirou um bom dano da torre dele mas ele também tirou um bom dano de uma das nossas torres e a minha cabana de goblins tá quase indo pro saco eu vou ter que já preparar pra colocar outra aqui quebrou coloquei nossa ele tá com bruxa e agora o que que eu faço vou esperar a bruxa dele começar a atacar a nossa torre pra jogar o exército do esqueleto em cima dela pronto começou perfeito mas ela virou pro nosso esqueletinho como assim não sabia que a bruxa fazia isso nossa agora ele igualou ele vai virar o joelho eu acho que essa a gente perde eu acho que esta a gente perde eu não vou jogar o gigante ali na frente agora eu acho que não tem necessidade espero que não saia uma flecha do lado dele joguei a bola de fogo aqui estamos indo ele quase derrotou a nossa torre já quase derrotou a nossa torre o meu deck é muito bom depois quando falta um minuto no meu opinião ele é muito bom quando falta faltando um minuto será que a gente vai conseguir? não conseguiu por muito pouco por muito pouco mesmo ai meu deus estou nervoso ele vai levar a torre ele vai levar a torre ele já levou a torre joguei aqui meu deus socorro vai escritinho eu confio em vocês ai não não eu vou conseguir será? 10 9 levei a torre pelo menos 6 5 ai não não merda merda não deu não deu não deu que saco ele vai investir por esse lado mas eu vou investir pelo outro porque é a torre dele lá não não vai dar vou ter que contra-atacar aqui também ele jogou bombardeiro que vai acabar com a minha carta ah mas não vai durar muito esse bombardeiro dele não não vai durar muito mesmo ele gastou ele tiratou ali porque ele sabia que não ia dar certo não não dá empate por favor eu quero ganhar essa eu tenho que ganhar essa eu tenho muito que ganhar essa eu não sei por qual lado que eu vou eu acho que dá tempo lá eu acho que dá deu ganhei deu certinho vou conseguir abrir o baú da coroa ótimo maravilhoso vou conseguir abrir o baú da coroa vamos ver aqui gemas veio ouro lá também um canhão desbloqueado esqueletos um gigante ótimo e cervos eu não amo cervos então o bom aqui veio só o gigante então galera esse vídeo vai ficando por aqui obrigado por assistirem deixem sugestões de deck se vocês quiserem que eu teste algum deck deixem sugestões aí eu agradeço agradeço muito mesmo então obrigado por assistirem deem um like no vídeo se inscrevam no canal e até a próxima tchau 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 tchau